Namastê Masterchef, mais um vídeo para você se deliciar com muita saúde. Anota aí. Tempero igual a Agnes. Tempero igual a Agnes. Tempero igual a Agnes. 108 vezes. Tempero igual a Agnes. Ok? Porém, nem tudo no Ayurveda que a gente chama de tempero esquenta. Ok? Porque o Agnes precisa estar harmonioso e não necessariamente pegando fogo. Ok? Então, quais são os atributos do Agnes em geral? Um nível adequado de calor. Um nível adequado de leveza. Se você quiser botar Sama como adequado, é a palavra que a gente usa em Sã escrito para isso. Ok? Sama. S-A-M-A. Então, o nível adequado de calor. O nível adequado de leveza. Ok? O nível adequado de perfumado. O nível adequado de penetrante. Você não precisa ficar escrevendo adequado sempre. Eu estou... Só para reforçar. Ok? Então, o nível adequado de penetrante. Ok? O nível adequado de seco. Ok? Ok? E um nível adequado de dinâmico. Vamos colocar dessa forma. Ok? Então, esses são os atributos do Agne. E os temperos, no geral, vão ajudar a chegar nesse nível adequado de calor. Ou seja, se está menos calor do que a preta, vão chegar no nível adequado de calor. Se está mais calor do que está, vai chegar no nível adequado de calor. Ok? Então, tempero não é para aumentar o Agne. Tempero é para regular o Agne. Certo? A gente pode ter o nosso metabolismo, o Agne, perturbado de três formas. Da forma instável. A forma instável. Ela se chama, quem quiser botar a interferência aí, vixama. Que é associado a vato. Então, instável é a palavra importante para o vixama. Ok? Quando o teu Agne fica instável, ele está perturbado pelo vato. Quando o seu Agne fica excessivo, ele fica pegando fogo, além da conta. Isso é intenso demais. Isso é tixna. Ok? Super intenso. Ok? Então, o primeiro é instável. O segundo é intenso demais. Tixna. Tixna. Ok. E o terceiro é quando o Agne fica letárgico, arrastado, pesado. Uma lesma. Ok? Esse Agne é o Agne principalmente vagoroso. Onde? Que se chama manda. Em sânscrito. Manda Agne. Ok? Então, o objetivo do Ayurveda, se você quiser sintetizar de uma forma bem simples, é fazer com que você fique com o Sama Agne, ou seja, com o teu metabolismo harmonioso, equilibrado, mas principalmente a ideia é equalizado. Porque equilibrado parece a ideia do tipo ficar meio que parado. Esse equilibrado que a gente está falando é que nem você não é uma prancha de surf, no sentido de que aquele equilíbrio é dinâmico. Então, o Sama Agne é igual a saúde. E os outros três, Tixna Agne, Tixna Agne e Manda Agne, são processos patológicos regidos por Vata Pitikafa. Então, no Ayurveda, a gente estuda Vata Pitikafa, porque Vata Pitikafa perturba o Agne, tira ele de Sama Agne e joga para ele em outro lugar. E os temperos, a gente vai usar, ah, a cominha é bom para Vata, porque ele trata, Vixama Agne. A semente de coentro é bom para Pita, porque ele trata, Tixna Agne. A pimenta é bom para Cafa, porque ele trata, manda Agne. Então, Ayurveda sempre está fazendo com que o Agne fique equalizado, que ele fique harmonioso. Se tiver algum estúdio de manda e você colocar um tempero que vira o oposto, vai atrapalhar? Vai piorar? Vai piorar? Porque a ideia que a gente vai ver já já, é a ideia dos atributos. Então, a gente vai dividir os temperos em três grandes setores importantes. A primeira pergunta é, ele acelera ou desacelera o metabolismo? Então, isso é uma coisa que a gente sempre vai querer saber. Esse tempero, ele acelera ou desacelera o metabolismo? 80% dos casos, eles vão acelerar. Ok? Porque é da natureza do tempero ter muito Agne, Agne, no geral, acelera a coisa. São exceções, a regra, que não são elas. Ok? Então, a primeira pergunta é se acelera ou desacelera o metabolismo. Isso a gente vai chamar de quente e frio. Quente é aquilo que acelera o metabolismo. Frio é aquilo que desacelera o metabolismo. Ok? Aí, daqui a pouco, a gente vai para os nomes instânticos, mas, pelo menos, por enquanto, deixa quieto com o excesso de nomes instânticos. O segundo aspecto importante é que a gente vai ver, esse tipo de tempero, ele acelera o processo digestivo ou ele retarda o processo digestivo? Uma coisa eu falei em metabolismo, que é um conceito mais amplo do que processo digestivo. O processo digestivo está dentro do metabolismo. Ok? Então, esse segundo aspecto, que é acelera o metabolismo ou desacelera o metabolismo, ou, desculpa, o processo digestivo, a gente vai chamar de leve e pesado. Ok? Então, leve é aquilo que faz com que o processo digestivo fique menos pesado. Olha só. Que espetáculo de definição. Sabe quando você fala assim, nossa, estou pesado, sabe, meu sistema digestivo está meio que arrastado. Isso é pesado. Está na frase. De tão nítido do que está. O que é diferente de uma digestão, ela é pesada, porque o metabolismo é quente e frio. Isso. Porque o quente e o frio, no geral, o quente vai ser leve, no geral, e o frio vai tender a ser pesado. Ok? Existe uma relação que, grosso modo, uma coisa ainda anda com a outra em 80%, 90% dos casos. Ok? Então, o primeiro é quente e frio, que é relacionado ao metabolismo. O segundo é leve e pesado, que é relacionado ao processo digestivo. Pode falar. Então, o primeiro é leve, que seria que acelera o processo digestivo? Isso. Ele facilita o processo digestivo. Ok? Mas, veja bem, se você tiver com o processo digestivo leve demais, você comer mais coisa leve, atrapalha o teu metabolismo. Pensa o Ayurveda como você é equilibrado na prancha de surf. Não pode ser nem pezinho um pouco mais para frente, nem pezinho um pouco mais para trás. Por que prancha de surf? Porque, cara, um microlésimo de diferença de peso seja ploft. Ok? Ou você pode pensar, sei lá, carro de Fórmula 1, alguma coisa assim, que as microvariações já dão impacto. Entende? Não é você andando de bicicleta na hora. Entende? É um negócio assim que, cara, você mexe um negocinho para o lado, você já vê que o negócio começa a ficar um pouco perdendo performance. O terceiro aspecto, segundo, que a gente vai reforçar e é bem importante, é o quanto aquilo deixa o teu metabolismo mais coeso ou menos coeso. Quanto deixa o teu corpo, na verdade. Quanto deixa o teu corpo mais molhado ou seco. Ok? No geral, se você pega um pó e você joga água nele, o que tem de acontecer com o pó? Ficar mais coeso. Certo? Pensa em argila. Ok? Se você pega a terra, a argila que seja, você põe ela em um pouco de água, ela fica mais coesa. Se ela fica muito seca, ela quebra. Todo mundo teve aula de argila na infância? Certo? Como é que era? Artes, etc. Mas o ponto é, a ideia do Ayurveda é que o teu corpo, os tecidos, eles podem ficar mais ou menos coesos. E quem regula essa quantidade de coesão no teu sistema é a quantidade de água que tem nele. Ok? Certo? E coesão é importante. O nível certo de coesão, o nível certo de metabolismo, o nível certo de processo digestivo, todos eles vão ser importantes. Então, o que a gente vai chamar de um úmido versus seco, caracteriza principalmente a quantidade de umidade no sistema. E a quantidade de umidade no sistema implica na função do quanto é que a argila está quebradiço ou não. Ok? Conseguiram ver a imagem da argila? Por favor. No primeiro, você deu mais ver se você pode ver que acelera... Não, primeiro ele está falando ao metabolismo, esquenta. No caso, o processo digestivo, você também vê esse porcento ao metabolismo? É, então, os temperos. Quase todos eles são quentes. Quase todos eles são leves. E quase todos eles são secos. O resto é exceção. Ok? Quem é que não é seco, quente, leve, etc.? Por exemplo, o trigo não é... Os outros grupos, que é o grupo do ter, de água, etc., O que a gente, no geral, chama de cereais, não tem quase o elemento fogo. O que a gente chama de legumes, não tem quase o elemento fogo. Na natureza, o que o Ayurveda chama de propriedade, agne, Que a gente traduz para português como elemento fogo, Mas é uma tradução bastante equivocada, Está concentrado nos temperos. O tempero é o reino do agne. Como princípio. E no nosso corpo, como a gente precisa de agne Para digerir, para fechar a conta. O que a gente precisa comer na nossa comida Para digerir a água, a terra, o vento, o espaço, Vamos chamar assim, o fogo. Então, no Ayurveda, tempero é vida. Porque no Ayurveda, agne é vida. E tempero é agne. Então, se tempero é agne, agne é vida, tempero é vida. Oi? Que são características do agne. Vê lá, anteriormente, que estava lá. Então, todas elas características. Certo? Mas atenção. Tem uma categoria que é muito importante. Que é a categoria perfumado. Perfumado. É uma categoria que a gente vai usar, em alguns casos, Para fechar a conta. Para a gente conseguir acertar o agne. Sem a gente prejudicar o pita. Que é uma outra questão. Então, dentro do processo digestivo humano, O agne se manifesta através de um meio acoso. Esse tré, que são enzimas digestivas. Grosso modo, para o que a gente está falando agora. Sucos digestivos. A gente, no Ayurveda, chama de pita. Vamos deixar a questão pequena. Ok? Então, quase tudo que aumenta o agne, aumenta o pita. E são poucas coisas que melhoram o agne, sem agravar o pita. E esse é o atributo do cheiroso, no geral. Vai ser uma coisa fácil de você encontrar. Que melhora o agne, sem prejudicar o pita. Por que desequilíbrio de cafa, que está com o metabolismo lento? Você tasca pimenta na pessoa, no geral, resolve. O metabolismo instável, como o do vata, etc. E tal, do vixama. Com o vixama agne. A gente joga o cominho, joga a sapete. A gente joga alguns temperos que são oleosos e morros. Que é que o dali acalma o metabolismo instável. Mas o grande desafio é como que você, no Ayurveda, cuida de um agne intenso. Porque um agne intenso, no geral, está com os equilíbrios de pita. Eu vou dizer que o pita e o agne têm atributos muito em comum. Eles têm 80% dos atributos em comum, 90%. E esse atributo do perfumado, ele melhora o agne de todo mundo. Mas ele é a solução na vida do pita, a vida de regra. Ele é muito importante. Não é que é o último. Ele é importante para todo mundo. Mas é que a gente, por exemplo, quando você pega uma pessoa com um metabolismo intenso demais. E com muita queimação. O que você faz? Eventualmente, você faz um óleo essencial para a pessoa ficar volatilizando no ambiente. Aquilo melhora o agne da pessoa. Você faz um óleo essencial de lavanda, por exemplo. Ela melhora o agne da pessoa e abaixa o pita ao mesmo tempo. Então, lembre-se que a questão do Ayurveda não é só o conceito de digestão a partir da boca. Todos os sentidos estão envolvidos. Ok? E a gente vai ver agora esses grupos de temperos. De uma maneira mais organizada e produtiva. Mas esse é o primeiro panorama para vocês entenderem como a gente vai pensar os temperos e por que os temperos na Ayurveda são importantes. Ficou claro até aqui? Alguma dúvida? Eu posso repetir? Pode. Então, o tempero mal tem a característica de estimular o processo digestivo. Melhorar o agne. E ao mesmo tempo acalmar o pita. Ok? Então, isso é uma grande questão. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a gente está agora. Que as pessoas ficam com excesso de pita. Por conta do calor externo. No verão. E o agne é uma bosta. Não adianta você dar pimenta para eles. Porque se você dar pimenta para uma pessoa com agravamento de pita e com o agne perturbado, assim, disfuncional. Você vai até, eventualmente, teoricamente, tratar o agne. Mas você vai prejudicar o pita. Então, tem uma coisa no Ayurveda que é como se fosse o antitermogênico. A gente tem o conceito de termogênico para emagrecer, não é? Só que como é que você trata a zia? Essa gastrite que dá aqui em maçã. Fora o meu prazol e etc. Sim. Com a Ayurveda. No sentido de que a Ayurveda consegue diagnosticar o processo digestivo, como o pita. Ele consegue entender o princípio que governa o processo digestivo. E tem ali, sabe quando tem dois gêmeos? Ou coisas assim muito parecidas, só que só tem um detalhezinho, sabe o jogo dos sete erros? Que você tem que ter cuidado para achar aquela informação. E esse é o aspecto do atributo do perfumado. É muito importante para lidar com esse caso, que é um caso um pouco mais, digamos, não é exatamente delicado, mas é um pouco mais perspicaz. O perfumado, por exemplo, você pega o alecrim, qualquer coisa que seja orégano e faz assim na sua mão, aquilo tem perfumado. Quando vocês estão comendo e tem uma ervinha na mesa de vocês, vocês podem até não estar comendo ela, mas o atributo do perfumado está estimulando a acne de vocês. Entende? Ou quando você vai comendo em um lugar e está fedido, você pode até estar com fome, mas o teu acne vai embora. Ok? Então o perfumado melhora o acne, fedido piora o acne. Por isso que na Eurveda a gente dá tanta importância comer em um lugar limpo e se sentindo limpo. Sem estar fedido, sem acabar de ter voltado à cadeia de ginástica, etc. Naturalmente, na Eurveda é uma questão delicada. Porque na Eurveda, naturalmente, quando você está saudável, o Prana é inteligente. Na Eurveda é quando você está intoxicado. O teu Prana manda uma informação, uma camada de burrice de ama, de intoxicação metabólica, inverte a placa para o outro lado. E você fala, ai, eu estou com vontade de comer. O que é o errado. Ok? Tem uns vídeos meus sobre ama que são bem divertidas sobre isso. Pode falar. Para cursos e palestras, visite namasterassas.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Umgamgarna patay namaha, saranangganarsha.